Meus amores, tudo bem com vocês? Me chamo Alessandro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal. É isso, você ativa o sininho, né? Para não perder nenhuma notificação, né? E comenta, gente, compartilha, né? Faça com que o YouTube entenda que vocês querem assistir e isso vai me ajudar, vai me incentivar também, né? É mais sana agora e eu preciso muito da ajuda e incentivo de vocês. E é uma coisa que eu amo fazer, é levar um vídeo para vocês. Então, por favor, vem fazer parte dessa família também. Mas vamos deixar de muita conversa e vamos embora para o vídeo. Bem, gente, desculpa, mas eu não mostro, estava muito agitado. Ah, que maria! Isso que eu gosto de ir cedo, sabe? Eu gosto de ir cedo, comprar as coisas no mercado, porque é mais tranquilo. Eu comprei um suquinho, uma besteirinha de líquido, né? Porque ela tem biscoito, salgadinho ainda. E comprei a manga que eu falei, ela está querendo manga, abacaxi, banana e laranja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bem, gente, eu vou fazer a omectação dele, né? pra poder amanhã eu fazer o tratamento, né? Ai, vai fazer assim. Ai, ele tá meio manchado. Sim, a raiz dele é um pouco mais escura, né, por conta que eu tinha que descolorir, porque quando eu botei aqui, isso aqui tava bem aberto, meu cabelo tava bem louro, mas eu não quero tá descolorindo, por isso que eu botei ruzio já pra parar de tá descolorindo. Então, tem lógica, né, eu mudei a cor do meu cabelo pra poder ficar cuidando dele, pra parar de tá descolorindo e ficar descolorindo, então, eu só boto a tinta, né, faço o retoque só com a tinta, aí o que acontece? Aí vai crescendo, né, quando chegar no tamanho que eu quero, essas partes tá muito, eu vou e passo a tesoura, aí vai ficando só a parte só com a tinta, e a parte que tá com descoloração vai saindo, porque eu quero, né, eu nunca mudei, viu, muito tempo que eu uso louro, velho. Desde a época da Carla Pelli, que eu só queria ser a Galega do Tião, era, eu ia dançando a Carla, me vestia como a Carla, só queria ser a Carla, mas, aí há muitos anos, então eu me acostumei, tanto que as pessoas, eu tô com cabelo ruivo, e as pessoas ainda me chamam de Galega, Galega, Lura, entendeu? Lourinha Galega, eu nasci com cabelo preto, cabelo bem pretinho, bem pretinho, da cor do meu ciro, da cor da minha sobrancelha, E é isso. Aí tem como você ver, porque eu estou com o ciro postiço, não postiço não, extensão de ciro, né, mas é da cor do meu ciro, bem pretinho. E eu passei, abri um pouquinho, tá meio castanhozinho, meio castanho, minha sobrancelha, só meus olhos que são claros, mas meu cabelo bem pretinho. Aí eu era essa amarela, né, porque eu nem sou branca, nem sou morena, eu sou amarela. E o cabelo bem preto, eu não sei como é que é isso, não, eu não me lembro de como eu era com um ciro de celula. Ai, ai, mas é assim mesmo, a gente nunca se conforma com o que nos dá, sempre queremos nos dá, sempre. Impressionante isso. Quem tem o cabelo cacheado, quer alisar. Quem tem o cabelo lisado, quer cachear. Porque eu já fiz um monte de, né, uns permanente que tem, que deixa o cabelo bem cacheado, tem um produto que tem um cheiro bem forte, olha. Só sai os cachos quando o cabelo tá crescendo, aí fica nas pontas, só que ele é muito forte, danifica também muito o cabelo, tipo descoloração, é químico, né, pro adulto. Agora, muita gente, né, que tinha o cabelo alisado, que tá fazendo transição, aí tá voltando os cachos, voltando o cabelo, né, aceitando o seu cabelo natural, que Deus deu, lindo, maravilhoso. É, porque todos nós temos a beleza, né, cada um tem a sua beleza, entendeu? Diferente uma da outra, né, eu acredito que não existe ninguém, a gente fala assim, ah, porque eu não gosto de ser assim, eu me acho feio, eu me acho inteligente, para com isso. Não existe ninguém feio, entendeu? Sempre vai ter uma tampa pra panela. É como é que existe, eu tenho que dizer isso? Como é? Mas, resumindo, todo mundo é bonito, é o seu jeito, todo mundo tem a sua beleza, né, tem uns que é mais esotérica, tem uns que é mais, sabe, mais marcante, tem uns que é mais doce, tem uns que é mais delicada, vai dar personalidade, não dá aparência. E a beleza, ela influi muito com o seu interior também, às vezes você se acha feio, porque o seu interior tá precisando de uma levantada aí, né, uma levantada aí de autoestima, né, pra que você veja a beleza que tem dentro de você, porque existe beleza em todo mundo. Não adianta você vir aqui me xingar, dizer que eu sou isso, sou aquilo, sou feio, sou isso, tenho o igando aí pequeno, bochicha pequena, tenho a apada, sou anã, sou pequena. Não vai me afetar em nada. Quando saiu esses problemas de vitílio na minha pele, muita gente falou, meu Deus, se fosse eu, eu botava uma roupa aqui, aqui, assim, gente, para com isso. Eu continuo tendo a minha beleza, dependente de ter mancha, é porque Deus, ele me ama tanto que ele me marcou, pra ele não me perder de vista no meio da multidão, que é muita gente do mundo. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, se há quem acha feio, há quem acha, tô nem aí, gente, tô nem aí. Isso é uma coisa que eu acho que é uma qualidade que eu tenho. É muito difícil alguém, sabe, tocar na minha autoestima, assim, pra me matar pra baixo. Eu só fico triste quando eu... Pessoas, assim, que eu amo, estão sofrendo, sabe? Sabe o que me abala é ver alguém que eu amo sofrendo, alguém que eu amo passando por coisas que eu não posso ajudar. Isso, isso me abala, sabe? É ver uma criança passando necessidade, é ver alguém maltratando um idoso. Isso me deixa pra baixo, muito, sabe? É ver faltando algo na minha mesa, isso me deixa pra baixo. Mas, porque alguém me xingou, porque alguém disse que eu era feia, isso e aquilo. Tô aqui na internet, não tô. Tem redes, tem, que eu vejo atacando muita gente aí, que eu sigo. Eu assisto muito o YouTube, por isso que eu me motivei a abrir um canal. Tenho muitas pessoas que eu gosto, que eu sigo, e que eu vejo elas falando que tem gente que ataca. Ficando assim, meu Deus. Pessoas que trazem cada conteúdo massa, cada coisa maravilhosa, sabe? É botando defeito, é isso e aquilo. Para, eu hein? Se vir pro meu, que tá começando agora, meu Deus, eu nem muito seguidor, né? Tô começando agora. Tenho fé em Deus, tenho muitos. Tenho fé em Deus, né? De as pessoas gostarem do meu conteúdo, as pessoas se identificar com a minha humilde. Eu sou humilde, né? Tipo assim, não sou humilde de, ah, coitadinha, não. Sou humilde assim, minha vida assim, é simples e tal. Mas tem vocês, tem com certeza, deve ter alguém que eu também, tem alguém que possa se identificar. Tem alguém que possa gostar, né? Pode ser que eu dê o toque no coração de alguém pra querer se inscrever no meu canal. E eu só digo uma coisa, dependendo de quantos seguidores eu tiver, vou ser sempre a mesma pessoa. E não adianta vir querer me atacar com isso, porque não vai me atacar. Não vai conseguir. Pode falar. Vai entrar por aqui, sai por aqui. Eu vou ver e vou deletar. Simples assim. Então, vamos parar de muitas conversas, né? Porque conversa demais. E, bem, meu óleo, eu vou fazer uma humectação com azeite. Eu gosto também com óleo de coco. Só que meu óleo de coco acabou. Então, esse aqui, ó, já tá reservadozinho, ó. Só pra botar no meu cabelo. Aí, vamos embora, né, gente? Eu não quero botar a mão dentro. Tem que deixar ele bem ensopado, do mesmo jeito que você faz com qualquer óleo, né? Você faz com óleo de coco, com outro óleo de cabelo mesmo. Eu gosto. Eu gosto. O óleo de coco, extra virgem, viu gente? Tem que ser extra virgem. Não pode ser qualquer óleo de coco, qualquer óleo. Tem que ser o extra virgem. E o azeite. O azeite de oliva, galo. Eu gosto. E ajuda bastante. Humectação. Nunca é demais. Então, o cabelo que você faz muita pintura, né? Química, né? Descoração. Que é ressecado. Entendeu? Cabelo que é oleoso, não é bom, não. Sabe? Assim. Você pode até fazer, porque no cronograma, você tem que fazer completo. O cronograma, mesmo pra cabelo oleoso, ele vai ter a nutrição, né? A nutrição é cremes com óleos, né? Quando o cabelo, quando você vai nutrir o cabelo, quando ele estiver precisando de oleosidade. Mas, aí você diz, ah, mas meu cabelo é muito oleoso. Mas se você for fazer um cronograma completo, você vai usar. Menos, né? Do que quem tem o cabelo ensecado. Mas vai ter que usar, porque... Ó, gente. Já cozinhado. Ó como ele tá fofinho, ó. E se eu quiser que ele fique mais molhadinho do que ele já tá. É só, assim que eu tirar, né? Da cuspiseira. Colocar no prato. Já colocar a manteiga, que vai ficar bem mais molhadinho. Só que pra mim, está perfeito assim. Está ótimo. Vou comer o cafezinho aqui. Bem, gente. Agora eu vou comer. Na moral, velho. Olha. Mulher sófro, viu? Meu Deus. Todo mês esse tormento. Eu falei pra vocês que eu tô naqueles dias. Minha menstruação era pra forte, hein, sabe? Primeiro dia. Ela vem muito forte. Desde que eu comecei a menstruar. Ela é assim. Aí, só porque eu fui no mercado rapidinho e tal, pronto. Aí, ela fica mais forte ainda. Ao fazer o que eu vou comer. Vou ficar deitada assim um pouquinho. Qualquer coisa. Minha unha caiu. Tem que fazer manutenção. Mas. Com essa TPM em dias, é impossível sair de casa fazer alguma coisa. Tô fazendo um vídeo aqui pra vocês, porque eu gosto muito. E eu não quero que vocês fiquem sem vídeo. Eu queria tanto fazer o ato. Perder junto com vocês, né? Porque eu vi a receita e eu quero fazer. Nunca fiz. Eu quero fazer aqui junto com vocês. Tchau. 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 Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês, como foi a noite de vocês, foi boa? A minha foi maravilhosa, apaguei, apaguei, apaguei. Ainda estou acordando, tá? Por favor, relevem. É que, como estamos no lugar de intimidade, não vou cortar isso. Bem, gente, como eu falo pra vocês, eu dormi com o óleo no cabelo pra fazer a humectação dele. Agora, eu vou lavar porque ele está me agoniando já, só melequeira no meu cabelo. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu ia fazer um... como é que diz? Eu ia colocar esse estabilizador, né? Porque é um estabilizador de pH, entendeu? Eu queria fazer esse tratamento nele porque eu não fiz mais, faz um tempinho. Mas, como é uma humectação, né? Então, esse aqui é que combina mais, entendeu? É que é melhor pra poder tirar ressecamento, né? Essas coisas de paz. Vocês estão entendendo, né, gente? Ainda estou acordando, tá? Vocês estão entendendo. Agora, eu vou lavar o cabelo. Eu ia lavar com o meu normal de nutrição, porque é o certo, né? Mas, eu estava com vontade de lavar com detox. Aí, eu vou ter... Não, 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 não. Vou lavar com detox, porque senão vai tirar tudo que eu já fiz. É porque já está com tanto óleo, eu ainda vou botar o de nutrição. Deixa eu ver... Não, é esse mesmo que eu vou lavar, né? Eu tenho que comprar outro. Eu tenho que comprar o dessa linha que acabou. Mas, vamos usar o que temos aqui mesmo. Vai ser esse, porque é a nutrição que estamos fazendo, né, gente? Então, por que um detox? Detox quando for pra outra coisa. Então, é isso. Vamos ter cuidado nas madeixas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, agora eu já lavei, né? Passei duas vezes. Já foi o suficiente pra deixar ele assim, ó. Regindo, né? Mostrando que tá limpo. Agora, vamos usar a máscara. Essa que você já conhece. Eu amo. Amo o cheiro. Ó, ela é bem consistente, ó. Ela nem é pra demorar muito tempo. Tem aqui. Tem aqui. Parece que é... Ah, gente. Eu tô sem óculos. Olha, essa reta piquititinha. Minúscula. Pra quem é cego. Hum. Eu sei que ela é pra passar uns 10 minutinhos. 5 a 10 minutos só. Só que às vezes eu passo um pouco mais. Porque eu gosto que penetra esse cheiro gostoso. E a gente tem aquela sensação de que quanto mais tempo, né? Mais o cabelo vai... Vai agir. Não. Gente, isso é ilusão. Se o produto, ele tem o tempo certo, ele vai agir naquele tempo certo. Depois, ele não age mais. É coisa da cabeça da gente, né? Que a gente ser um dos homens é meio perturbado. Bem, gente. O certo, né? É pra tirar com a espátula. Não sei onde tá a minha espátula. Não tô afim de procurar. Porque eu ainda tô acordando. Apesar que eu tomei um banho bem, né? Ai, um banho de manhã assim, bem reforçado. Pra ser uma eternidade. Se eu fosse gravar o tempo que eu passei ali, embaixo do chuveiro. E eu ficar sem espaço no meu celular. Ai, ai. Então, vamos enluvar, enluvar, enluvar. Olha, quando você for cuidar do seu cabelo, deixe pra cuidar quando você estiver bem, assim, com disposição. Porque, assim, disposição, disposição, tudo não, né? Mas eu já tava querendo cuidar do meu cabelo, né? Já falou o quê? E cinco dias que eu não lavo no cabelo. Por conta da minha TPM, gente. Olha, isso era a minha. Bem, gente, quando eu tava passando, né? A máscara, o celular deu memória cheia. Tive que parar. Aí, passei, botei já no tempo, ó, já esquentou. Entendeu? Botei na touca, já esquentou. Agora, eu vou... Passou 20 minutinhos. Tá bem quentinho. Deixa eu esfriar um pouquinho pra enxáguar. E só vou finalizar o secador, né? Secando. Só pra não ficar muito... Demorar pra secar, entendeu? No caso, por conta da minha sinusita. Se quiser que tá dia, tá sol, tá bom. Mas pra evitar, porque esses dias eu tava meio chumbada, meio doido. Então, pra não ter uma recaída. Aí... É... Eu não vou... Eu ia escovar, mas eu não vou. Só vou secar com o secador. Depois eu vou botar um reparadorzinho. Mas pra secar, eu vou colocar um protetor térmico, né? Porque tem que colocar. Entendeu, gente? Não faça nada com quentura, com calor. Sem colocar um protetor térmico. Se não, você acaba com o seu cabelo. E... Aí, gente, eu tenho que comprar uma câmera. E um cartão de memória pra tá. Porque sempre tá dando memória cheia. Eu tenho que tá pagando foto, isso, aquilo. Muita coisa. Muitos arquivos. E tem coisas que eu não quero apagar, entendeu? Que são coisas que tem que ficar. Então, que tem que ficar. Eu tiro o celular e coloco no cartão de memória. Deixa o guardadinho. Quando eu precisar, tal. Aí, é isso. Espero que agora... O que eu liberei, dê pra gente terminar o vídeo. O vídeo não... Não é muita coisa assim, mas é um tratamento só do cabelo, né? Que eu quis fazer uma umectação. Já mostrei usando essa máscara, mas não tinha feito uma umectação, né? E... A rotina de semana normal, né, gente? É que minha TPM tá com o ovo. Sinceramente. Olhem. Tá bom dela ir embora. Tá bom dela ir embora. Três dias, já tá no final. Já que eu tô no final. Mas ainda tá um pouquinho... É porque eu tenho alergia, absorvente, qualquer um. Qualquer um absorvente, eu tenho alergia. Qualquer um. Então, fico de agonia. Não gosto de usar o B. O B, só que se for pra ir pra piscina, uma coisa que tem, por... Algo marcou, não tem como desmarcar. Eu misturei sem esperar. Mas não gosto. Bem, gente. Eu vou usar o condicionador. Já enxerguei. Tirei a máscara. Vou botar o condicionador. Precisa. Não. Mas eu gosto de fazer completo. Porque essa máscara já é bem concentrada. Aí... Pra quem tem o cabelo oleoso, pra não ficar muito mais, né? Quem não precisa. Mas pra mim, que tem o cabelo quimicamente ressecado. Eu boto tudo, entendeu? Mas também eu preciso enxergar muito. Só isso aqui já é o suficiente. Aí eu venho passando só nas pontas. Condicionando. Aí, gente. Ele é um produto baratinho, né? Eu gosto de produtinho assim. Óleo também. Óleo reparador. Esse aqui é o Daniele também. Eu também gosto. Eu gosto muito desse estônico assim, entendeu? Aí... Bem, antes de usar, né? Meu... Contentor térmico da... Prohal. É muito bom. É muito bom esse daqui. Cheiroso. Parece que tá botando perfume no seu cabelo. E ele é profissional, esse jujinho. Esse é profissional. Ó, a máscara que eu usei, protetor térmico e o secador são profissionais. O tônico, shampoo, condicionador e... O reparador é popular, né? Porque é um poder adquirir. E esse aqui é o melhor secador do mundo. Profissional, né? Se você não for profissional também, você pode adquirir e comprar um. É muito bom. Silencioso. Ótimo. Tem jato frio. Muito bom. Fiz uma franja, ó. Ficou muito pequenininha, não. Às vezes eu prendo cabelo, rabinha de cavalo, eu gosto de ficar com a franjinha. Eu sou viciada da franja, né? Não tem sim moda, não. Com moda ou sem moda, eu gosto de franja. Às vezes eu enjoo, deixo ficar um pouco grande, franjão. Mas não ficou muito curta, não. Dá pra botar do lado também. Se quiser, olha. Tipo franja, tá bom. Liguei a luz, ó. Que tá adia. Tá vendo lá fora? Tá vendo a lã? Tá adia. Mas aqui é a iluminação. Mas também, já que é porque eu viava com o meu celular, entendeu? E o meu celular não é nenhum iPhone, mas é o meu. É o que eu tenho, é o que eu gosto. É o que eu posso, é o que Deus me deu condição. Depois eu quero comprar uma câmera. Mas eu poderia tacar rindo e ligada, você pode dizer, né? Mas é porque eu acho que a iluminação do dia fica bem melhor, né? Mas ainda sinto que ficou um pouco escuro. Acho que não tá tão lindo. Ai, gente. Pois é isso. Botei esse shortinho, ó. Que é de dormir também. Gosto que é de dia. Esses conjuntinhos. Mas botei um croquetzinho. De academia mesmo. Aí, porque, sabe, né? O pessoal, quando tá assindo a TPM, gosta de ficar mais à vontade, né? Não tem muito ânimo pra sair. Eu só saio, gente, quando der pra resolver alguma coisa mesmo. Porque, sinceramente, ontem mesmo eu só saí pra ir no mercado pra comprar o lanche, o líquido, né? Porque ela tem salgadinho, tem biscoito, tem bolinho. Tem a Danone. Aí, eu comprei só um líquidozinho e a fruta, porque ela queria a fruta, né? Mas, eu só saio, assim, quando é necessário mesmo, sabe? Quando tem uma cliente, assim, marcado também, né? Ela, como tá se recuperando também da virose, fazia uma semana que ela não foi pra escola, né? Hoje é quinta-feira, hoje era dia de balé, ela não foi. E, como amanhã, último dia, sexta-feira, também não vou levar ela. A professora manda, sabe? A tarefinha pelo WhatsApp, a página, né? Que é pra fazer, pra ela não estar se atrasando, né? Mas, segunda-feira ela vai, porque ela começa a semana, porque é certinho. A professora disse, não precisa, se preocupe, né? Criança, né, gente? Tá no início, né? A gente só não pode deixar, tá fazendo as tarefinhas pra não se atrasar tanto. E o vídeo de hoje foi esse, gente, né? Espero que você escuta, foi um vídeo rápido, Foi só uns cuidadoszinhos no cabelo, né? Um dia do TPM. Eu ia fazer no Spade, mas eu tava muito agoniada pra fazer uma umectação no meu cabelo, Então, eu resolvi levar pra você. Então, pra não ficar um vídeo só de umectação, Aí, eu gravei ontem, né? Fazendo o meu cuscuzinho gostoso. Tem gente que... Aí, vocês falavam uma coisa... Tem pra muita gente, é uma coisa muito simples, Mas, tem gente que não sabe fazer, tá querida? Tem uma menina no YouTube, que eu sigo ela, Que ela comprou, faz um mês, Que ela disse que comprou uma cuscuzinha, Porque ela nunca tinha feito um cuscuz. Então, é tão simples, né? Vai de estado pra estado. E é isso, meus amores. Só um vídeo pra vocês não ficarem sem nenhum vídeo aí durante a semana. Pra semana, teremos mais vídeos, Mais produtivos, né? Eu não vou estar mais no TPM. Graças a Deus! Beijo, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Bye!